Podcast Rural Estou aqui hoje no Podcast Rural com Peter Francis Freisleben, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. A gente já conversou no outro bloco aqui sobre festival gastronômico. Oh, beleza. Rural ainda, senhor. Se você não conhece a culinária de Paracatu, vem pra cá. Ó, agora a gente vai falar de mérito empresarial, mas aí eu vou fazer aquela pergunta, né? Ô, Peter, por que Sindicato dos Produtores Rurais esse ano está envolvido em mérito empresarial? Francis, isso mesmo. A convite da Casa do Empresário, Roberto, o Marcão, nos procurou, procurou o Sindicato pra ser parceiro deles nesse evento. E fazer uma categoria rural. Paracatu, a gente sabe que é muito ligado ao agro. O agro faz parte da economia paracatuense, a gente sabe disso, tem uma boa parcela da economia ligada ao agro. E, assim, aceitei o convite. Achei muito interessante, achei justo homenagear esses produtores e também lojistas que também compõem essa cadeia agro em Paracatu. Isso que vai acontecer junto ao mérito empresarial que acontece todos os anos e homenageia as lojas aqui de Paracatu, varejo, etc. Agora vai ter a categoria rural com produtores homenageados e também lojistas ligados à área rural. Que legal. Empresas, agroindústrias também vão estar participando. E já começou a votação, a votação já começou do varejo aqui do comércio, já na Casa do Empresário já tem acesso a essa... Quem quiser votar já pode votar. E a categoria rural foi um pouco diferente. Foi montada uma comissão entre o Sindicato Rural e a Casa do Empresário. E a categoria rural foram escolhidos os indicados, os destaques do agro e também... Aí foi feita, depois da indicação, pela comissão foram eleitos os indicados lá do... Que legal. A ideia é que, então, a partir desse ano possa se repetir e aí talvez no caso do ano que vem ter também a votação esse ano. Como é um primeiro, seria uma indicação por uma comissão, avaliando diversos pontos, enfim. Você tem mais ou menos um número de quantos homenageados? Na categoria rural serão 22 categorias. Ótimo, que bacana. E além, igual, produtores também serão homenageados por categorias. Foi muito bem escolhido, assim, muito imparcial as escolhas, né? Entendi. Foi feito pela comissão mesmo, muito transparente. No caso, o evento vai acontecer quando, do Mérito Empresarial? Vai ser dia 9 de novembro, no Salão do Sônia Festas. No Salão do Sônia Festas. Vai ser um baile mesmo, França. Após a indicação vai ter um baile. Para cá, há muitos anos não tem baile mais, né? Já teve alguns anos atrás, baile da colheita, baile dos advogados. De um tempo para cá também acabou terminando esses eventos. E vai ser um momento também de descontração depois, vai ter shows. Vai ter show com a Emanuele Banda logo após as premiações. E no caso, para participar desse evento, é só quem foi indicado, quem está participando ali, quem foi votado no caso do varejo, quem está sendo indicado no caso do rural? Ou vai ser aberto ao público? Vai ser aberto ao público, França. Vai ter venda de ingressos também. Vai ser liberado, buffet também, open bar de bebidas. Vai ter direito à mesa quem comprar o ingresso também. E um evento muito bom. No varejo e no comércio local, vai ser recebido o prêmio na hora. Na verdade, não vai ter divulgação antes, né? Entendi. Então, o pessoal vai descobrir lá no momento quem foi o ganhador do prêmio. Entendi, que bacana. E eu estou observando aqui que as votações serão abertas à população e poderão, então, no caso, ser votadas as empresas em mais de 100 segmentos econômicos disponíveis por meio de uma plataforma criada e planejada exclusivamente para esse evento com 100% de confiabilidade e segurança, com validação dos votos por CPF. Ou seja, se eu for lá, então, agora e for fazer a minha votação, eu só posso votar uma vez, então, acredito eu que por categoria, né? Exatamente. Uma vez por categoria, por CPF, França. E, assim, quem puder entrar no Instagram, acessar o link e votar, vai ter premiações semanais para quem fez a votação. Então, vão ser sorteados prêmios durante o início, a chegada do evento. Entendi. Então, o evento acontece no Salão Sônia Festas, no dia 9 de novembro, 8 horas da noite. Você tem a data que encerram as votações? Não, França, não tem aqui ainda, mas... Mas eu vou divulgar aqui o WhatsApp da Casa do Empresário, além do próprio Instagram também, que tem mais informações. O WhatsApp da Casa do Empresário é o 99979-5288, DDD38. Eu vou repetir aqui. 99979-5288. E o endereço, o arroba da Casa do Empresário é Casa do Empresário Paracatu. Então, não tem erro. Você pode acessar, além, é claro, do Instagram do próprio Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu, que é o Sindicato Rural, PTU. Você pode acessar nesse momento e também já fazer aí, já ficar inscrito no Instagram aqui do Sindicato. O WhatsApp também do Sindicato. Vou aproveitar aqui para passar a informação. Tem dois aqui sendo divulgados. Eu vou falar um deles, Peter, que é o 38-999-73-8498. 38-999-73-8498. E fica ali na Rio Grande do Sul, 1204, no finalzinho da Rio Grande do Sul, já chegando ali na marginal da BR-040. E tem entidades envolvidas além do próprio Sindicato dos Produtores Rurais e Casa do Empresário, né, Peter? Sim, com certeza. Temos alguns patrocinadores, né? Cicobi, Kinross, GPD. A Medinim. Sebrae também está conosco. FCDL. FCDL. Muito bom. Muito bom. É uma forma, é claro, de valorizar aí o nosso comerciante e agora esse ano com essa novidade, valorizar o agro, né, de Paracatu, que tem um papel fundamental na economia do nosso município. Gira diretamente milhões de reais, bilhões, se brincar, né, dentro aí de algum período, porque envolve as outras empresas que não são 100%, que não são diretamente agro. A gente movimenta aí as empresas agro, de máquinas agrícolas, de implementos agrícolas, de irrigação, de manutenção e equipamentos agrícolas, de vendas de sementes, fertilizantes e herbicidas, enfim. Também as empresas que não são diretamente agro, mas que atendem muitos produtores rurais. Por exemplo, as empresas de computadores, né, a gente de vez em quando conversa, ah, chega um produto rural aqui, compra 5, 10, 15 computadores. As empresas, as mecânicas que dão manutenções aí nos veículos, né, as próprias concessionárias de veículos que vendem aí as picapes e caminhonetes e também os carros de passeio que atendem também os produtores e as empresas que atendem isso. Enfim, o comércio varejista de roupas e calçados, butina então nem se fala aqui. A gente, produtor rural aí, é um homem, não troca de sapato, né, um sapato, você tem um sapato, você usa 4, 5, 6, 10 anos. Um, tem dois pares de sapato dentro do armário, um para passeio, um tênis para dar uma caminhada, mas a butina, você troca o quê? Umas duas vezes por ano de butina? Uso duas, né, Fran? Uma para sair, outra para trabalhar, né? Então, assim, é importante a gente trazer isso aqui porque às vezes um comerciante não presta muito atenção que uma boa parte da clientela dele é produtor rural, trabalhador rural. A cadeia em si é toda ligada, né, o comércio, um depende do outro, então é muito bom ter essa interação, esse contato direto e saber que um está dependendo do outro, isso é muito importante. Sim. O produtor rural depende do comércio também, então é tudo ligado, né, vamos dizer assim. E quanto mais fortalecida foi a economia rural do nosso município, que é grande produtor rural, o município em si, não vou nem falar quais são as culturas aqui e as da pecuária e da agricultura, mas isso fortalece o varejo, fortalece, gira o dinheiro aqui na cidade. De vez em quando alguma pessoa entra em contato, eu queria anunciar no seu programa de fora de Paracatu, era o que eu dou o valor, nossa, mas é isso tudo? Falei, rapaz, você não sabe o quanto que o custo de vida nosso de Paracatu é alto, mas é porque a gente gira muito dinheiro, tem muitas coisas. Sim, e o mais importante, né, Fran, sem valorizar o comércio local, isso que é mais interessante. Com certeza. Nos fortalecer aqui em Paracatu, fortalecer o Paracatuense, isso é o que a gente procura, né? Peter, vamos reforçar então. Mérito Empresarial 2024, parceria de Casa do Empresário Paracatu com o Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. Evento acontece dia? Dia 9 de novembro, no Salão do Sônia Festas. Mais informações? Mais informações, procura na Casa do Empresário ou no Sindicato Rural. Bacana. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatuural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa, pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você não pode conquistar a aprovação de Deus. Você não pode conquistar o seu amor. Você não pode conquistar seu reconhecimento. Deus é amor e Ele ama você incondicionalmente. Se você quer ser uma pessoa feliz, você precisa relaxar na graça de Deus todos os dias. Uma das coisas que irá roubar a sua felicidade é o legalismo. Legalismo é a atitude que você tem para provar seu amor a Deus. Legalismo é a confiança no que você faz por Deus em vez do que Jesus fez por você. É pensar que você tem que seguir regras, regulamentos, restrições para provar que é digno. Pessoas que vivem pela graça geralmente acham mais fácil perdoar. Porque elas reconhecem que Deus está sempre as perdoando. O legalismo irá sugar toda a felicidade da sua vida. Quando você finalmente percebe que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais, é uma das sensações mais libertadoras do mundo. E isso é uma chave para a sua felicidade. Todos os dias, lembre-se da graça de Deus e relaxe nela. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural